Como boa partenha, não tem outro jeito de começar o dia que pegando café da manhã, aqui em um dos cafezinhos tradicionais da cidade de Buenos Aires. Alô galera, bom dia. O meu nome é Adriana, eu sou da El Arquintuz, agência de viagens que vai levar você aqui para fazer um passeio de compras. Nós estamos em uma das cidades mais bonitas da América Latina. Sejam bem-vindos à cidade de Buenos Aires. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O primeiro que a gente vai visitar é o bairro de Palermo, conhecido sobretudo porque tem objetos de autor que dizem, não pode beber. Venha preparada porque vou te fazer caminhar. Vamos visitar a Rua Piatonal Florida. Tem mais de um quilômetro cheio de lojas. E ainda, o melhor de tudo, você tem aí as galerias pacíficas. Sem dúvida, das mais originais e exclusivas lojas que você pode encontrar na nossa cidade. O que não pode faltar no domingo na cidade de Buenos Aires é, sem dúvida, o Mercado de São Telmo. Originalmente, ele começou só como venda de coisas antigas. Mas agora, você pode aproveitar para ver todo o artesanato da Argentina só num lugar. Será que depois de tanta comprinha, você ainda tem grana para curtir o casinho? Porque aqui a gente, no final do dia, vai fazer uma pequena visita ao casinho flutuante da cidade de Buenos Aires. E aí, você, vem comigo? E aí, você, vem comigo? E aí, você, vem comigo?